Senhoras e senhores, estejam bem-vindos a... Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos. Venha com a gente pra essa viagem. Eu tô com o Maestro Júnior e com o Caio Ribeiro, time de comentaristas da Globo. Já já eu faço o primeiro contato com eles. E você vai curtindo as imagens e a bola vai rolar. Jogadores estão aí reunidos. Deixa eu pegar aqui uma opinião do Júnior Maestro, do Roger Flores. Dá pra... Falta. Experimentou! Não pegou legal. Era uma posição difícil. Boa bola pro Thiago Maia. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Gerson. Arrascaeta. Boa bola pro Thiago Maia. Pega do Pinedo! Boa bola pro Thiago Maia. Tal da palavrinha confiança. No futebol, então, quando você tem a confiança, você, inclusive, arrisca certos tipos de jogados que, normalmente, você não faria. Dividida. Tá deixando o jogo seguir. Tá marcada a falta. Deu! Foi a última. Esse é aquele sinal que o árbitro deixa claro que é o limite. É o limite que o jogador pode chegar. A partir daí, advertência com o cartão amarelo. Gerson. É difícil marcar o Dan Luiz. Eles não guardam posição, se movimentam, se aproximam e é difícil encaixar. Quando o jogador tá posicionado, é mais fácil. Como eles não guardam posição, dificulta a marcação. Everton Ribeiro. Tentou aprofundar. A bola é boa. Experimentou! Sensacional teve a chance. Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes. Boa bola pro Thiago Maia. E toque. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. 31 minutos. Já já tem o show do intervalo pra você. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Boa bola pro Thiago Maia. Mais uma bola longa. Passe errado. Boa bola pro Thiago Maia. Boa bola. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Gerson. Gerson. Arrascaeta. Teremos um minuto de acréscimo. Apita. Fim de papo no primeiro tempo. Quem jogou melhor no primeiro tempo? Caindo os dois? Eu acho que muito parelho. Tem um dos dois foi destaque. Tentou um dos nossos fortes detenores. Proteste, domina. Bola tocado em profundidade. Everton Ribeiro. Recebeu. Botou na frente. Bateu pro gol. Gol! 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 Assaldado pelos companheiros. Está na frente, vencendo o jogo por 1 a 0. Ergueu a cabeça, procureu a opção. Roubada de bola. Já domina. Protege, domina. Dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta. Aí o passe vai na ponta esquerda. Arrancou, a expectativa da torcida em pé. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Tentou o passe. Se apresenta é a opção. Já domina. Boa bola para o Thiago Maia. Já domina. Vai mostrando a sua qualidade técnica. Entrega mais à frente. Chega rasgando e tirando dali. Gabriel. Arrascaeta. Arrascaeta. Boa bola. Está aí. Hoje, o Agostinho que se cuide. Porque tem malandro de olho na Bebel. Hoje, depois da novela, você vai curtir as emoções da grande família. Boa bola para o Thiago Maia. Trabalhou. Linda bola. Gabriel. Arrascaeta. Bola em profundidade. Bateu. Bola em profundidade. Boa bola. Limpou bem, vai levando Um chutão para o ataque, o torcedor não gosta Tentou o passe mais à frente, desarmou, foi limpo Já domina Gerson, vai dominando, entrega na esquerda Olha o perigo, bate para o gol Não há mais tempo, apita